Eu entro no quarto Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair, deixa a chave no mesmo lugar E na vestidinha Como é que vou beijar seu rosto se já beijei sua boca? Como é que vou te abraçar vestida se já te abracei sem roupa? Como é que vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro e exclusivo só pra mim? E na despedida Como é que vou beijar seu rosto se já beijei sua boca? Como é que vou te abraçar vestida se já te abracei sem roupa? Como é que vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro e exclusivo só pra mim? Ainda não tô preparado pra me despedir E na geladeira um de 20% que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair, deixa a chave no mesmo lugar E na despedida Como é que vou beijar seu rosto se já beijei sua boca? Como é que vou te abraçar vestida se já te abracei sem roupa? Como é que vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro e exclusivo só pra mim? E na despedida Como é que vou beijar seu rosto se já beijei sua boca? Como é que vou te abraçar vestida se já te abracei sem roupa? Como é que vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que vou dividir um corpo que era inteiro e exclusivo só pra mim? Ainda não tô preparado pra me despedir Precisamos falar sério, vamos conversar Não temos tempo um pro outro pra gente se amar O nosso amor era tão lindo quando começou Hoje você tá tão fria, não tem mais calor Hoje quero uma resposta, uma decisão Não posso ficar iludindo do meu coração Eu tiro o tempo do tempo Pra gente se amar Não vamos brincar com o tempo O tempo pode passar Eu tiro o tempo do tempo Pra gente se amar Não vamos brincar com o tempo O tempo pode passar Se precisamos falar sério Vamos conversar Vamos conversar Não temos tempo um pro outro Pra gente se amar O nosso amor era tão lindo quando começou Hoje você tá tão fria, não tem mais calor Hoje você tá tão fria, não tem mais calor Hoje eu quero uma resposta, uma decisão Não posso ficar iludindo do meu coração Eu tiro o tempo do tempo Eu tiro o tempo do tempo Pra gente se amar Não vamos brincar com o tempo O tempo pode passar Eu tiro o tempo do tempo Pra gente se amar Não vamos brincar com o tempo Não vamos brincar com o tempo O tempo pode passar Não vamos brincar com o tempo Não vamos brincar com o tempo Não vamos brincar com o tempo Você não se importa Você não se importa de me ver chorar Pra eu não te esquecer Pra o meu coração não mudar de dona É sair Putz, se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida É saudade misturada com bebida É saudade misturada com bebida É saudade misturada com bebida Você não se importa de me ver chorar É saudade misturada com bebida Mas sei que um dia eu vou superar É essa maré Que está batendo aqui Tá machucando sim Mas vai passar Mas vai passar Você pode esperar É sair Pra eu não encontrar ninguém melhor do que você É sair Pra eu não te esquecer Pra o meu coração não mudar de dona É sair Putz, se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida É sair Pra eu não encontrar ninguém melhor do que você É sair Pra eu não te esquecer Pra o meu coração não mudar de dona É sair Putz, se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida É sair Eu mudei a minha vida Só pensando em você Sofri demais na solidão E você não quis nem saber Te procurei em todo lugar Mas eu não te encontrei Sozinho nas madrugadas Só não sabe o que passei Hoje você quer voltar Implorando o meu perdão Esqueceu do que me fez Entre nós não tem mais solução Agora que te esqueci Você tá querendo voltar O seu tempo já passou Já tenho outro em seu lugar Seu amor já passou Junto com sua maldade Seu amor já passou E aqui nem ficou saudade Hoje você quer voltar Implorando o meu perdão Esqueceu Esqueceu do que me fez Esqueceu do que me fez Esqueceu do que me fez Entre nós não tem mais solução Agora que te esqueceu Agora que te esqueci Agora que te esqueci Você tá querendo voltar O seu tempo já passou Já tenho outro em seu lugar Seu amor já passou Junto com sua maldade Seu amor já passou E aqui nem ficou saudade Seu amor já passou Junto com sua maldade Seu amor já passou E aqui nem ficou saudade No começo pra você era tudo Mas não passou Mas não passou de uma ilusão Em uns momentos me fazia feliz Em outros feria o meu coração Oh, 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 oh Te amar já não consigo mais Nem sinto mais falta de você Hoje tenho alguém que me ama Que me adora e me dá prazer Hoje tenho alguém que me ama Que me adora e me dá prazer Você bagunçou minha vida Me deixando num beco sem saída Mas consegui te esquecer Eu não quero mais nada contigo Não passamos de simples amigos Eu cansei de sofrer Você se foi de mim Porque te amar não me faz bem E agora eu vou viver Feliz com outro alguém Você se foi de mim Porque te amar não me faz bem E agora eu vou viver Feliz com outro alguém Me amar já não consigo mais Nem sinto mais falta de você Hoje eu tenho alguém Hoje eu tenho alguém que me ama Que me adora e que me dá prazer Hoje eu tenho alguém que me ama Que me adora e que me dá prazer Você bagunçou minha vida Me deixando num beco sem saída Mas consegui te esquecer Eu não quero mais nada contigo Não passamos de simples amigos Eu cansei de sofrer Você se foi de mim Porque te amar não me faz bem E agora eu vou viver Feliz com outro alguém Você se foi de mim Porque te amar não me faz bem E agora eu vou viver Feliz com outro alguém Tá no caso é pensar bem nós dois Fiz uma viagem Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Deu arrependimento Se não fosse a tarde pra gente voltar Seu orgulho acontece o que ia apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Vejando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são o seu Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu prazer tá sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh, saudade Oh, deu medo De nunca mais sentir seu beijo Oh, saudade Oh, deu medo De nunca mais sentir seu beijo Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já fui Deu arrependimento Se não fosse a tarde pra gente voltar Seu orgulho acontece o que ia apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Vejando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são o seu Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu prazer tá sem você do lado E quando chego em casa E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh, saudade Oh, deu medo De nunca mais sentir seu beijo Oh, saudade Oh, deu medo De nunca mais sentir seu beijo Oh, deu medo De nunca mais sentir seu beijo Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chorando demais Se eu encher a cara Culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chorando demais Se eu encher a cara Culpa é toda sua Já faz mais de um mês Que ela foi embora Só pra me machucar Diz que não vai voltar E o que que eu faço agora? Ô, vida bagunçada Deus me mostra uma saída Tô tentando esquecer Mas ela ainda é O grande amor da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chorando demais Se eu encher a cara Culpa é toda sua Eu vou beber de novo Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chorando demais Se eu encher a cara Culpa é toda sua Eu vou beber de novo Já faz mais de um mês E ela foi embora E ela foi embora Só pra me machucar Diz que não vai voltar E o que que eu faço agora Eu vou beber de novo Eu vou beber de novo Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chorando demais Se eu encher a cara Confesso Confesso não aguento mais Eu preciso de você Eu preciso de você aqui Essa distância que me deixa louco Essa saudade me devora Não faz isso comigo Não faz isso comigo Juntas coisas eu venho embora Não faz isso comigo Juntas coisas eu venho embora Mas se não voltar Mas se não voltar Sei que vou chorar Sei que vou sofrer Estou morrendo a pouco De saudades de você Mas se não voltar Sei que vou chorar Sei que vou sofrer Estou morrendo a pouco De saudades de você Você não sabe a falta que me faz Seu cheiro ainda está em mim Confesso não aguento mais Preciso de você aqui Essa distância que me deixa louco Essa saudade me devora Não faz isso comigo Juntas coisas eu venho embora Não faz isso comigo Juntas coisas eu venho embora Mas se não voltar Sei que vou chorar Sei que vou sofrer Estou morrendo aos poucos De saudades de você Mas se não voltar Sei que vou chorar Sei que vou sofrer Estou morrendo aos poucos De saudades de você Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos De saudades de você Já é tarde amor Estou sofrendo à madrugada Eu não dormi Eu não dormi quase nada Esperando por você Mas você Mas você não vem Pra alguém Que me dê seu coração Pra quando você chegar Ter alguém no seu lugar Aí você vai sentir a dor De quem vive a respirar Já é tarde amor Estou sofrendo à madrugada Eu não dormi quase nada Eu não dormi quase nada Esperando por você Esperando por você Mas você não vem Me tirar dessa paixão Pobre do meu coração Pobre do meu coração Não aguenta mais sofrer Vou esperar outro dia Vou esperar outro dia Pra fugir da solidão Preciso encontrar alguém Que me dê seu coração Pra quando você chegar Ter alguém no seu lugar Aí você vai sentir a dor De quem vive a respirar Aí você vai sentir a dor De quem vive a respirar Aí você vai sentir a dor De quem vive a respirar Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu me enlouqueço Tantas coisas tenho pra te falar Porque sinto Mas na hora não dá Eu tenho medo Há muito tempo que eu te amo Sem você saber Há muito tempo que eu te quero Só você não vê Desejo você Desejo você A noite te amo Em meus sonhos Viajo nessa fantasia Como é gostoso Pensar em você Todo dia Desculpe por te amar Desculpe por te amar assim Se quer a verdade Saber Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Há muito tempo que eu te amo Sem você saber Há muito tempo que eu te quero Só você não vê Desejo você A noite te vejo em meus sonhos Viajo nessa fantasia Como é gostoso Pensar em você Todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade Saber Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou Do que eu não sei dizer Do que eu não sei dizer Da vida Esse dia Se tá pensando em voar Na direção de minha mar Voa, voa Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voa, voa E serei eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você vamos voar No colorido pintado de céu No voo livre de nuvens de mel No paraíso só eu e você vamos voar Mais adiante vai Sentiu o quanto se apaixonou Voa comigo, vem Seremos dois pombinhos de amor Mais adiante vai Sentiu o quanto se apaixonou Voa comigo e vem Seremos dois pombinhos de amor De amor Se tá pensando em voar Voa na direção de minha mar Voa, voa Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voa, voa E serei eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você vamos voar Voa, voa No colorido pintado de céu No voo livre de nuvens de mel No paraíso só eu e você vamos voar Mais adiante vai Sentiu o quanto se apaixonou Voa comigo, vem Seremos dois pombinhos de amor Mais adiante vai Sentiu o quanto se apaixonou Voa comigo, vem Seremos dois pombinhos de amor De amor Oh, oh, oh Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Quero me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Sustendo a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se o meu amor me chama Não largou eu Me delirar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que vai direto Ao coração Seu corpo tem calor Me aquece Seu beijo me noquece Me mata de paixão Me mata de paixão Me mata de paixão Me mata da passagem Me mata de paixão Me mata de paixão Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se o meu amor me chama, lá vou eu Me delira de amor Cair nos braços seus O nosso caos é pura emoção Amor que vai direto ao coração Seu corpo tem calor, me aquece Se o queijo me enlouquece Me mata de paixão Eu estou apaixonado, defendendo e dominado Comendo na sua mão Eu chegando, ela saindo Eu chorando, ela sorrindo Oh mulher sem coração Eu chegando, ela saindo Eu chorando, ela sorrindo Oh mulher sem coração Já estou de cara lisa Quanto mais ela me pisa Aumenta a minha paixão Eu passar por tudo isso Só pode ser um feitiço Oh mulher sem coração Eu passar por tudo isso Só pode ser um feitiço Oh mulher sem coração Já jurei esquecer dela Mas quando eu encontro ela Eu caio em tentação Assim vou levando a vida Gostando dessa bandida Oh mulher sem coração Assim vou levando a vida Gostando dessa bandida Oh mulher sem coração Quando eu vou pras vaquejadas Volto sem troféu, sem nada Ela tira a minha atenção Por ali eu bebo cachaça Não derrubo o bubui na faixa Oh mulher sem coração Por ali eu bebo cachaça Não derrubo o bubui na faixa Oh mulher sem coração Você passou na curta Dessa vez não tem mais tempo Não sou palhaço Não sou palhaço Nem brinquedo, solta ali a porta Sai agora por favor, vai vira sua vida Eu fico aqui, vai ser melhor que isso Ninguém duvida Posso até ter algumas crises e recaídas Querer saber de você alongar suas amigas Mas isso não quer dizer que eu me queira de novo Eu sei que é só relance de saudade Detalhe que o lance que passou Mesmo a carne sendo fraca, seu tempo passou E se você quiser saber Se vou ficar bem, talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez E se você quiser saber Se vou ficar bem, talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez E posso até ter algumas crises e recaídas Querer saber de você alongar suas amigas Mas isso não quer dizer que eu me queira de novo Eu sei que é só relance de saudade Detalhe que o lance que passou Mesmo a carne sendo fraca, seu tempo passou E se você quiser saber Se vou ficar bem, talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez E se você quiser saber Se vou ficar bem, talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por que que foge de mim, no começo não era assim A gente tinha muito amor, ainda bem que não acabou Não me deixe carente de amor Decidi que eu vou te deixar, toda vez que eu te quero Minha vida te implorar, não suporto grave de amor Não me deixe carente, por favor Senão eu vou embora, não volto mais Não volto mais, eu não volto mais Senão eu vou embora, não volto mais Não volto mais, eu não volto mais Não suporto grave de amor, não me deixe carente, por favor Por que que foge de mim, no começo não era assim A gente tinha muito amor, ainda bem que não acabou Não me deixe carente de amor Decidi que eu vou te deixar, toda vez que eu te quero Minha vida te implorar, não suporto grave de amor Não me deixe carente, por favor Não me deixe carente, de amor Por favor Minha galera vem pra cá, e agora eu vou mostrar Eu criei um novo estilo, que a moçada vai adorar É a dança do moído, e também da peneirinha E o cabra pra ser bom, tem que mexer a boninha E a mulher pra ser melhor, tem que quebrar a sadeira Pra ficar melhor ainda, nega rala na peneira É a dança do moído, e também da peneira Minha galera vem pra cá, e agora eu vou mostrar Eu criei um novo estilo, que a moçada vai adorar É a dança do moído, e também da peneirinha E o cabra pra ser bom, tem que mexer a boninha E a mulher pra ser melhor, tem que quebrar a sadeira Pra ficar melhor ainda, nega rala na peneira É a dança do moído, e também da peneira É a dança do moído, e também da peneira É a dança do moído, e também da peneira O meu amor foi embora, eu fiquei aqui jogado E o meu peito está ferido, meu coração transpassado Deixei a vida de casa, desprezei a minha cela E hoje é por causa dela, que eu vivo embriagado Deixei a vida de casa, desprezei a minha cela E hoje é por causa dela, que eu vivo embriagado O que será da minha vida, sem ela do meu lado Tô em busca da razão, da minha felicidade A paixão nasa, tudo que trupe da e o binhante O que eu amo e não faz aquilo, tem que mexer a mulher A paixão nasa, tudo que trupe da e o binhante O que eu amo e não faz aquilo, tem que mexer a mulher Música Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Vou fazer cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmonteiro Eu parei dando a pista sem a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Vou fazer cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmonteiro Eu parei dando a pista sem a farra do vaqueiro Bota cachaça pro vaqueiro, pro vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota cela no cavalo, pro vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Sifoneiro principal, pro vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Vou fazer cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmonteiro Eu parei dando a pista sem a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Vou fazer cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmonteiro Eu parei dando a pista sem a farra do vaqueiro Bota cachaça pro vaqueiro, pro vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber, quer beber Bota cela no cavalo, pro vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr, quer correr Sifoneiro principal, pro vaqueiro quer dançar Até o dia clarear E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sou quem te ama, não me engano, eu sou sem rádio, machucado de paixão e solidão. Eu estou desconfiado e existe outro alguém, mas um homem apaixonado não divide o que tem. Eu sou mesmo egoísta e não me trago por nada, por isso todos me chamam garanhão da madrugada. Eu sou seu cacho, sou quem te ama, não me engano, eu sou sem rádio, machucado de paixão e solidão. Música Deus me livre de um dia, alguém te roubar de mim, eu passo o mundo e explodir, eu ponho fogo no estupim. O problema é que eu não posso mais ficar sem namorada, não pode ficar sozinho, garanhão da madrugada. Eu sou seu homem, eu sou seu cacho, sou quem te ama, não me engano, eu sou sem rádio, machucado de paixão e solidão. Música 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 Foi assim, como tantos outros casos, numa festa por acaso, eu te conheci, o amor pintou pra gente, numa festa de repente, tão feliz. Música Viajei, com os meus olhos no teu corpo e olhando no teu rosto, eu me apaixonei, e daí pedi um beijo, e não é que nesse beijo, eu me entreguei. Música E foi assim, que a gente foi perdendo o medo, eu descobri nos teus segredos, por entre quartos e motéis. Música E foi assim, que a gente fez um casamento, sem precisar de documentos, de testemunhas nem paixão. Música Foi assim, como tantos outros casos, numa festa por acaso, eu te conheci, o amor pintou pra gente, numa festa de repente, tão feliz. Música Viajei, com os meus olhos no teu corpo e olhando no teu rosto, eu me apaixonei, e daí pedi um beijo, e não é que nesse beijo, eu me entreguei. Música E foi assim, que a gente foi perdendo o medo, eu descobri nos teus segredos, por entre quartos e motéis. Música E foi assim, que a gente fez um casamento, sem precisar de documentos, de testemunhas nem paixão. Foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Foi assim, foi assim, foi assim. Música Meu amor Música Música Sem você, sem você, sem você, o meu fogo não tem labareta, sem você, sou um zero à esquerda, Deus me livre, se eu te perder. Música Por você, tem o céu, tem o mar e a floresta, a minha vida parece uma festa, um pedaço de mim é você. Meu amor, por você, é como um rio que não tem aonde desaguar, É como um sonho que não dá vontade de acordar, é um forasteiro procurando aonde repousar. Meu amor, por você, é como o sol desviginando um novo dia, é como um bando de partais em harmonia, é uma estrela clareando o meu viver. Música Sem você, sem você, o meu fogo não tem labareta, sem você, sou um zero à esquerda, Deus me livre, se eu te perder. Música Com você, tem o céu, tem o mar e a floresta, a minha vida parece uma festa, um pedaço de mim é você. Música Sem você, o meu fogo não tem labareta, sem você, sou um zero à esquerda, Deus me livre, se eu te perder. Música Com você, tem o céu, tem o mar e a floresta, a minha vida parece uma festa, um pedaço de mim é você. Música 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 Fiquei sabendo da sua mania de se apaixonar fácil, só que eu não curto romance, eu tô fora de laço, eu só te largo o aço, depois é pra beber. Não, não se apaixona que tu vai se arrepender. Fiquei sabendo da sua mania de se apaixonar fácil, só que eu não curto romance, eu tô fora de laço, eu só te largo o aço, depois é tchau bebê. Não, não se apaixona que tu vai se arrepender. É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou, se vacinou. É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou, se vacinou. É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou, se vacinou. Música Música